Opa! A boneca japonesa, quem? Quem é você, moça? Aparecendo o Fatal Frame, né? Parece o Fatal Frame, não sei vocês, mas a boneca lembra o Fatal Frame e a roupa da personagem também. É melhor correr mesmo. Será que é o Fatal Frame? O ovo também. E aí? E aí? Nossa, estava muito bonito para ser verdade, né? Silent Hill também? Caramba, estou me assustando até. Silent Hill F? A gente veio para ver o jogo e estamos sendo vários, né? Não, parece um Fatal Frame, deve ser um novo jogo, né? Silent Hill F.